É o baile dos vigaristas tocando no parêdão Aquele pick é o Madeline Madeline é com ele mesmo Pedro Azevedo É o DG Pedro Azevedo, moleque, a foda não É o DG Pedro Azevedo, moleque, a foda não É o DG Pedro Azevedo, moleque, a foda não É o DG Pedro Azevedo, moleque, a foda não É o DG Pedro, a pigada é forte, é a pigada de africano A pegada é forte é pegada de Africano Eu vou botando, socando Sem dó eu vou empurrando Vou botando, socando Sem dó eu vou empurrando Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde devagar que assim tu tá me machucando Aatinga são novinha, só tenho dezesseis anos Boa tarde, Boa tarde devagar que assim tu tá me machucando Vou penetrando, socando Sem dó eu vou empurrando A pegada é forte, é pegada de africano A pegada é forte, é pegada de africano Vou botando, socando Sem dó eu vou empurrando Vou botando, socando Sem dó eu vou empurrando Boa tarde, boa tarde, boa tarde devagar Que assim tu tá me machucando Boa tarde, boa tarde devagar Que assim tu tá me machucando Ainda sou novinha, só tenho 16 anos Ainda sou novinha, só tenho 16 anos Só tarde, boa tarde devagar Que assim tu tá me machucando Vou penetrando, socando Vou penetrando, socando Sem dó eu vou empurrando 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 Sem dó eu vou empurrando 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 Legenda Adriana Zanotto